Música 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 Rádio Mania, Rádio Mania, 102,9 Música 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 E feliz, feliz, é o pato, é o seu portanto, e o fazemos o rato, 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 e o fazemos o rato. E o fazemos o rato, o nosso não depende do impacto, e por ti só sei ter impacto, é o comum que tem que mais ser por poder ser naquina que não trago o contrato. E sempre que se abaste de mim, que feliz é o conto, o que 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 o E aí 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 E aí